Olá pessoal nesse vídeo iremos criar a instância C2 que vai receber o nosso código no projeto do CodePipeline vamos lá em C2 vamos tacar fogo numa instância nova aqui no caso eu vou escolher um código Beleza pegar uma máquina um pouco maior para poder poder rolar um pouco mais rápido show aqui me a em Rony eu vou selecionar o olho que nós queríamos um passo e nós tratamos somente das Roles Beleza porque ela aqui show aqui embaixo eu vou colocar um código para poder no momento que as instâncias por criada ela já faz a instalação do agente do Code Deploy Beleza uma olhada nesse código aqui bom está o Code Deploy vamos procurar aqui na documentação a gente Ubuntu ou que a documentação certinha que fala sobre isso basicamente o código que eu peguei e vou jogar aqui para gente basicamente eu enumerei os passos descritos nesse 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 link esse peito e coloquei ele para poder ser executado durante a instalação tá bom basicamente poder aqui aqui é a a origem desse código de bola pessoal maravilha bom não preciso fazer mais nada aqui storage vou deixar padrão não quero mexer em storage pegue pegue é muito importante porque o Code Deploy quando a gente utiliza instância IC2 ele vai base ele vai ele vai fazer o deploy vai procurar baseado em peg vamos definir uma aqui chamar de pode e o valor vai se chamar hora onde isso tá bom maravilha security group security group nada mais é do que um conjunto de regras de de firewall né nesse caso aqui é até a camada quatro aí que seria PCP ou DP e por aí vai eu tô colocando um aqui já tenho com pré-configurado no meu ambiente maravilha que é uma somente uma um review que vai ser executado e vamos tacar fogo último passo aqui que a WSPad é para a gente configurar a chave SSH para você conectar no servidor Linux você tem duas basicamente duas maneiras aí né pode conectar mediante usuário e senha ou usuário e par de chave pública ou privada que é um método muito mais seguro né eu vou escolher óbvio essa o método de utilizar a chave pública e privada já tem isso préviamente configurado aqui também e tacando fogo na instância e ver se a pendente ainda deixa eu dar um refresh aqui ainda tá pendente deixa eu copiar o IP dela aqui já aparentemente já tá no ar e ver se eu consigo logar nela tô abrindo aqui tô na conexão ainda nada tentar novamente ah tô de bola bateu no servidor lá maravilha tô conectado na minha instância já está up and running já tá pronta para receber nosso código aí tá bom bom espero que vocês tenham curtido o conteúdo e até o próximo vídeo não esqueçam de compartilhá-lo ativar as notificações e sentar o dedo no joinha até logo o